Não apareceu. Ó, minha câmera tá boa desse tamanho? Ou vocês querem menor? Ou vocês querem que eu deixe a câmera assim? Aí eu boto o jogo aqui assim? Aí eu boto... Aí eu fico assim? Aí eu fico jogando videogame assim? Vocês preferem? Você tá fazendo piada, família, desculpa. Deixa eu voltar o jogo aqui. Deixa eu voltar o jogo.